Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agorizado no vídeo de hoje como sempre né, vou falar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale e outras notícias também E bom, hoje é segunda-feira, então já quero desejar uma boa semana para todo mundo E para começar esse vídeo, eu quero falar dessa imagem aqui Recentemente eles publicaram essa imagem nas redes sociais para divulgar uma nova ilha em destaque no modo criativo Só que logo depois eles acabaram excluindo essa imagem porque nela aparece uma skin que até hoje não foi lançada no jogo Que no caso é essa skin masculina aí da tela Então a galera já percebeu que claro né, uma skin que vai ser lançada no futuro do jogo Que foi vazada hoje sem querer por parte da própria Epic Games Só que tem um detalhe, essa skin tem um traje muito parecido com a skin da Sargenta Trevo Verde Que ela, digamos que é uma homenagem ao dia de São Patrício que acontece em Março Então essa skin masculina da tela é muito possível que só vai ser lançada no Março do ano que vem Mesmo assim é claro né, uma notícia bem interessante que eu tinha que trazer aqui para vocês no canal E rapaziada, outra parada muito interessante é sobre essa matéria que eles colocaram lá no site da Epic Games Falando de um cupom de desconto de 10 dólares que você pode conseguir aí na loja Olhem só o que diz aqui Descubra como obter um cupom da Epic no evento de apreciação ao criador Oi pessoal, é um prazer anunciar o evento de apreciação ao criador na loja da Epic Games O evento começa hoje dia 11 de novembro às 13 horas da tarde no horário de Brasília E termina na segunda-feira dia 18 de novembro às 13 horas também aí no horário de Brasília Durante o evento de apreciação ao criador, você pode ganhar um cupom da Epic de 10 dólares Ou o valor equivalente em sua moeda ao comprar um jogo elegível com preço de 15 dólares Ou superior na loja da Epic Games E inserir a tag do seu criador favorito na finalização da compra Limite de um cupom da Epic por conta Depois de concluir sua compra, um cupom da Epic de 10 dólares Ou equivalente na sua moeda, que no caso seria 40 reais mais ou menos Que tá valendo muito a pena Será adicionado à sua conta O cupom da Epic de 10 dólares será aplicado automaticamente à sua próxima compra qualificada na loja da Epic Games Todos os cupons da Epic recebidos no evento de apreciação ao criador São válidos até o dia 30 de abril de 2020 Ou seja, durante essa semana, você pode comprar qualquer jogo da loja da Epic Games Que custe mais de 15 dólares, que você vai receber de graça na sua conta da Epic 10 dólares, que no caso é cerca de 40 reais Que é muita coisa Então se você já tava pensando em comprar um jogo da loja da Epic É bom você pensar muito bem durante essa semana Já que com certeza essa promoção tá valendo muito a pena Então se você, por exemplo, for comprar o jogo Red Dead Redemption 2 Como eu estou mostrando na tela a vocês Lá no final da compra, na hora de você realmente finalizar o método de pagamento Vai aparecer no canto direito uma tag de algum criador pra você colocar Então se você quiser colocar meu nick BKS Vagabes, né Eu vou ficar muito feliz Mas é claro, você também pode colocar outra tag, né De algum criador de conteúdo que você gosta também Fique à vontade Aí você me pergunta Mas Vagabes, dá pra usar esse cupom de 10 dólares que eu vou ganhar na conta da Epic Pra comprar V-Bucks? Bom, eu acho que não, tá Eu não tenho certeza Mas eu acho que não dá pra você comprar V-Bucks com esse saldo da Epic Somente jogos da loja da Epic Games, tá ligado? Mesmo assim, acho que essa promoção tá valendo muito a pena Caso você, aquele cara, né Que gosta de comprar vários jogos E lembrando que a loja da Epic Games tá crescendo bastante nos últimos dias Já tem alguns jogos bem bacanas na loja deles E lembrando que esse cupom vai durar até o dia 30 de abril de 2020 Então se você quiser, né Guardar o cupom até lá Pode ser, né Que até lá Vários jogos bacanas serão lançados na loja Com certeza Vai valer muito a pena pra você usar, né Ganhando esse desconto bem bacana Aí na compra de um novo jogo, correto? Então se você conhece alguém, né Que gosta muito de comprar jogos Mande essa notícia pro seu amigo, né Com certeza ele vai ficar muito feliz com essa promoção dessa semana E manos, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Equimpro Nesse vídeo, ele mostra um clutch que ele fez muito bacana Utilizando o arpão e as bandagens Ele tava jogando modo duplas E ele tava dentro da tempestade O amigo dele já estava nocauteado E ele tava com pouquíssima vida Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma jogada bem inteligente Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Ele conseguiu sair da tempestade vivo E também resgatou o amigo dele Que estava nocauteado dentro da tempestade Com o arpão E o amigo dele entrou na safe zone Eu acho que com no máximo 2 de HP, tá ligado? Então claro, não é aquela jogada mais extraordinária Que você já viu Mas eu achei bem bacana mostrar pra vocês Porque você pode utilizar o arpão Para fazer esse tipo de coisa também E manos, outro assunto bem interessante É sobre uma nova parceria Que possivelmente vai acontecer muito em breve no jogo Tipo assim, recentemente cometei no canal Que foi encontrado dentro dos arquivos Uma skin que no caso é uma personagem do jogo Chamado Battle Breakers Que é um jogo da própria Epic Games Para os dispositivos móveis Então a galera já começou a comentar Que possivelmente ia acontecer no futuro Uma parceria entre o Fortnite E o jogo Battle Breakers Porém, isso era apenas vazamentos Mas olhem só Nessa semana Já começou no jogo Battle Breakers Um evento com o Fortnite Como dá pra ver aí na tela Agora já tem nesse jogo Digamos que a skin da Ursinha Rosa, tá ligado? Que claro, é do próprio Fortnite Então possivelmente esse evento Dentro do Fortnite, né? Com o jogo Battle Breakers Vai acontecer muito em breve E como eu já comentei Quem tem o modo Salve o Mundo Vai receber de graça Como uma heroína na conta Essa skin que eu estou mostrando na tela A vocês Já no modo Battle Royale Possivelmente essa skin Vai ser vendida na loja por Rebugs Mas é claro, não é nada confirmado por enquanto Se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal Para vocês, ok? E quem joga nos consoles Ultimamente anda bem frustrado Com o Epic Games Já que no PS4 e no Xbox O jogo anda muito pesado Muito lento Trava muito Não renderiza as coisas, tá ligado? As texturas e tudo mais Então a galera está reclamando muito E isso para a Epic Games Mas por enquanto Eles não corrigiram todos os problemas Dessas plataformas Mas Tem um outro bug Que a galera está muito irritada Em relação às armadilhas Olhem só esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado JackSheffer37 Ele mostra um bug Que acontece somente no console Pelo visto Com as armadilhas Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver Foi nítido Que ele tentou colocar a armadilha Na parede do lado dele Para causar dano no oponente Que estava dentro da box Ali na frente Só que a armadilha Caiu lá embaixo Sem motivo nenhum Tipo do nada Ela ficou lá embaixo Que não faz o menor sentido Tipo assim Eu não jogo no console Eu jogo no PC tá E já aconteceu algumas vezes Da armadilha Realmente sair num lugar Bem estranho Só que pelo jeito Pelos comentários Desse post E isso está acontecendo Direto ultimamente Para quem joga no PS4 Até mesmo Quem joga no Xbox Então essas plataformas Já estão sofrendo Com bastante travamento Aí nas últimas semanas E tals E agora tem esse bug Da armadilha Com certeza O pessoal do console Não está muito feliz Com o desempenho no jogo Aí na plataforma Mas é claro Esses bugs Com certeza vão ser corrigidos Aí nas próximas semanas Pelo menos Eu espero isso E já que eu toquei no assunto De bugs Olhem só Nos últimos dias Muitas pessoas estão percebendo Vários bugs Em relação a itens Cosméticos Skins E tudo mais Olhem só Por exemplo Esse vídeo publicado Pelo usuário Mint Lá no Reddit Ele mostra um bug Muito sinistro Com aquela skin Toda feita de lixo Tipo a cabeça da skin Simplesmente não mexe Quando ele está fazendo Qualquer tipo de dança Que ele tem no inventário O corpo da skin Fica mexendo Mas a cabeça Fica parada Em alguns casos Ela até fica flutuando Tá ligado Que não faz o menor sentido E fica muito estranho Mas é claro É um bug E espero que ele seja Corrigido muito em breve E não é só isso Muitas outras skins Picaretas Mochilas Estão bugadas ultimamente Então espero mesmo Que a Epic Games Tome providências com isso Afinal Isso estraga bastante A experiência do jogo E não faz muito tempo Que eu comentei no canal Um bug Que você consegue Andar em cima Da bala de sniper Tipo todo mundo sabe Que você consegue Andar em cima Da munição de bazooka No caso O foguete dela Só que da sniper Não faz o menor sentido E muito menos Esse vídeo publicado No Reddit Pelo usuário Chamado Giorgio Kav123 Ele mostra no vídeo Que ele conseguiu Andar em cima Do peixe Mítico do orado Esse peixe é com certeza O item mais raro De você encontrar Numa partida É muito difícil mesmo Você encontrar esse peixe Então essa é a primeira imagem Que temos de um jogador Da comunidade Andando em cima Do peixe Então parabéns Ao usuário Giorgio Foi o primeiro pessoal Da comunidade A fazer isso De fato E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre um desafio Que muita gente Não está conseguindo resolver Nessa última semana Tem um desafio Que é para você Usar a bazooka De bandagem Mas olhem só Recentemente Eles tiraram o item Do jogo Por conta de um bug Olhem só O que eles colocaram Lá no Twitter Do Fortnite Estamos cientes De problemas Com a bazooka De bandagens Estarem causando Erros De sincronização Enquanto arrumamos isso Elas serão desligadas Dos modos normais Competivos E parquinho Avisaremos Quando isso for resolvido Até o momento Que eu estou gravando o vídeo Eles não corrigiram o bug Por isso o item Ainda está desabilitado Do jogo Então por enquanto Para você resolver O desafio Da última semana Para você usar o item Você vai ter que esperar Até que ele volte no jogo Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da skin vazada hoje Sem querer pela Epic Games Digamos que a versão masculina Da Sargenta Tril Verde E também se você tem O modo Salve o Mundo Para você ficar ligado Que possivelmente Muito em breve Vai ter uma parceria Com o jogo Battle Breakers E você vai conseguir De graça Nesse modo Uma heroína muito bacana Que eu mostrei no vídeo E se você gostou Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber das novidades E também aquele seu amigo Que adora comprar novos jogos Para ele ficar ligado Nessa promoção muito bacana Dessa semana Na loja da Epic Games Para ele conseguir de graça E na conta dele 10 dólares Para gastar em futuros jogos Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui Obrigado.